E aí galera, meu nome é Daniel Souvena, faixa preta da Sofaz, esse brilho aqui da Sofaz Fortaleza, vou mostrar uma posição pra vocês e aí eu gosto muito de fazer no canturado, vou mostrar aqui pro site minha guarda, beleza? Essa posição, eu vou partir daqui, o adversário tá vindo aqui com a Galar Riva, tentando as partes de Galar Riva, e eu vou tentar meter aqui um leg drag, certo? Só que quando eu tenho que meter o leg drag, na verdade eu vou pro leg do quadril, ó, eu entre o leg drag, só que eu vou descer, a mão vai entrar, certo? A pé de trás vai pro outro lado, tudo ao mesmo tempo, quando eu venho aqui, a pé já vai descer pra lá, essa aqui é a mão esquerda, ela vai na faixa dele aqui, próximo do quadril, pra quê? Pra que ele não possa fugir o quadril pro outro lado, beleza? Eu seguro a faixa, entrei, caí, tudo ao mesmo tempo, a mão, você tá aqui a mão, tá aqui no quadril segurando, pra ele não fugir, pôs o quadril, ó, ele tá segurando o quadril dele, Essa aqui é a mão esquerda, vai o quê? Vai matar essa cara em minha posição, pra ele não abrir de volta aqui, ó, então eu mato pro quadril dele, segurando a tela, pra postular o leg drag, só que na verdade eu não ganho o quadril, eu mato o quadril dele aqui, ó, nessa que eu tô matando ele aqui, O que que ele vai fazer? Aqui eu vou evoluir com a pegada de costa, o cara é forte, ele não vai deixar eu passar a guarda dele aqui, faça, e ele vai querer me montar, ele vai querer vir pra cima aqui, ó, ó, puxa, não tire isso, quando ele vem pra cá, fazendo isso, essa é a minha perna aqui, forma um gancho, esse meu gancho aqui, ó, vou levantar ele, e vou fazer esse trocado aqui, ó, Não tiro essa, bota essa e essa vai pro chão, ó, agora aqui eu empurro, eu trago ele, uma vez aqui, tá vendo? Agora eu vou fazer aqui pro real, o adversário tá aqui, fazendo aqui o topinho, algum pé, fazendo a guarda, eu vou fazer aqui pra ele, ninguém subiu, Espero que vocês tenham gostado, venha a subir, eu sou o Fares, os!